Olhem essa pergunta. Ela operou de cirurgia de tireoide há um mês e continua rouca. Será que isso é normal? O que vocês acham? Adianta que pode acontecer com muita frequência, mas deixa eu te explicar o porquê. Vamos aprender junto, minha amiga. Observe essas imagens que eu vou colocar aqui em cima para vocês. Aquela imagem ali em cima onde está a seta é a laringe. A laringe é o local onde projeta a nossa voz, ou seja, por onde sai a voz é onde tem nossas cordas vocais. A cirurgia da tireoide fica justamente numa região um pouquinho mais abaixo, ali onde eu estou mostrando para vocês. Ali vocês observam a tireoide e logo ali embaixo, aquele amarelinho, é o nervo. Qual é o nervo? Nervo laringeo recorrente. Mas que gacho de nervo é esse com nome esquisito? Esse é o nervo que controla justamente a musculatura da corda vocal. Ou seja, se ele não estiver funcionando da maneira adequada, a corda vocal não funciona da maneira adequada e o paciente vai ter alteração da voz. Só que esse nervo é chatio, pessoal, porque qualquer manipulação que nós realizamos durante a cirurgia, mesmo que ele continue íntegro, o paciente ainda pode ter alteração da voz. E essa alteração da voz é bem frequente. E quando altera a voz, nós temos duas situações. Uma delas é aquele paciente que teve o câncer de tireoide, que o tumor invadia o nervo e que esse nervo teve que ser seccionado. Se o nervo for seccionado, é claro que a voz desse paciente não vai ter melhora. Quer dizer, vai melhorar com a fonoterapia, mas não vai ficar igual como era antes, porque ele foi cortado. E tem a outra situação, onde esse nervo é muito manipulado, por causa da dificuldade da cirurgia, onde ele gera uma paralisia transitória. E aquele paciente fica com uma alteração da voz, que pode variar até seis meses e depois a voz volta. Claro que mesmo nessas situações com manipulação intensa, ainda tem ali 30, 40% dos nervos que não vão voltar ao normal. E o paciente vai continuar um pouco rouco. Então, minha amiga, é algo que pode acontecer com muita frequência. O ideal é que você comece uma fonoterapia o mais rápido possível e algumas medicações que auxiliam na recondução, na recanalização do seu nervo. Vocês gostaram? Pessoal, um forte abraço. Amanhã eu estou por aí enchendo o saco de vocês. Fui!